A Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, a Acaerte, apresentou na sessão desta quinta-feira a mensagem anual da instituição. O presidente Silvano Silva fez um paralelo da atuação do parlamento com a rádiofusão. Segundo ele, o ponto em comum é a necessidade de atender as demandas do cidadão catarinense. Os parlamentares buscam esse entendimento dialogando com a sociedade e ouvindo as reivindicações das regiões. O rádio e a televisão precisam estar atentos aos anseios populares, prestar atenção no cotidiano, nas urgências e clamores. E se for preciso, promover a mobilização necessária. Assim como os parlamentares buscam no dia a dia, fazem o seu trabalho com alta qualidade, buscando durante os quatro anos depois do voto, e esse é o ano de eleição, a gente faz uma correlação. Nós buscamos audiência o tempo todo e a rádio difusão tem que prestar um serviço, tanto quanto os nossos deputados de alta qualidade, um serviço realmente de relevância para a sociedade, diariamente, minuto a minuto, senão ela perde a audiência. Durante a fala no plenário, o presidente da Acaerte aproveitou para convidar os deputados para o 18º Congresso de Rádio e Televisão, que ocorre entre os dias 22 e 24 de maio no Centro-Sul, em Florianópolis. O vice-presidente da Assembleia, deputado Maurício Scudillac, destacou a importância do trabalho das emissoras de rádio e televisão em Santa Catarina. É importantíssimo, a imprensa é um dos pilares da democracia, é através da imprensa que de cada fato a gente consegue conhecer os dois lados, ou todos os lados, e a Acaerte representa o segmento de rádio e televisão no estado de Santa Catarina. E desde que, desde o momento de acordar até o momento de deitar, nós estamos sendo informados sobre tudo o que acontece, não só em Santa Catarina e no Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL